Muitas as ausências em relação às opções habituais. Remy, rodar bem agora. É a opção na esquerda de Schurler. Vai até ao fim. Ah, é neste tipo de jogo, sim, com os espaços. É bom tecnicamente. Remato e golo do Chelsea. Oscar a fazer o 2 a 1 aos 10 minutos da segunda parte. Ganho de pontapé do Internacional Brasileiro. Não tem sido tão feliz esta época para já. Aproveita aqui para mostrar. Obviamente a qualidade que está lá é inatacável. Jogar ainda jovem, 23 anos. É o remato ao início. Volto a dizer, a jogada do Remit. Depois bate no central. O Oscar deixa ali. Bate na canela. A recepção nem é muito boa. Ninguém está na bola. O remato bem colocado. Se o guarda estará tapado. Parece que ele tem feito mais e melhor. A bola vai puxada ao canto. Ela vai molhada, certamente. Tem ali jogadores na frente que podem ter impedido de se atirar mais cheio à bola. Mas a bola é muito bem colocada. Saindo dos pés do Oscar, outra coisa não seria de esperar. A bola vai... Obrigado.